Esporte, clube, democrata Força, coragem e esplendor Pantera, teu lema é a vitória Deus de ação, de glória, de raça e amor Pantera, teu lema é a vitória Deus de ação, de glória, de raça e amor És o orgulho do mal e do milhoso Tua camisa é a imagem do poder O teu passado reflete no presente O futuro que aderemos de vencer Seu braço na derrota convencer Não vai ser nada, iremos prosseguir O que importa é a nossa união Porque lidos, a vitória há de vir Esporte, clube, democrata Teu nome, esplendor e liberdade És esperança, acertando os corações Há os negros que te amam de verdade Democrata, és o grito de um povo Uma união, cujo lema é vencer Vamos Pantera, cada tempo nos atender Nós somos brasileiros, democrata até morrer Vamos Pantera, cada tempo nos atender Nós somos brasileiros, democrata até morrer Nós somos brasileiros, democrata até morrer Nós somos brasileiros, democrata até morrer Nós somos brasileiros, democrata até morrer